É só trabalhar né mano Tu tá triste por quê? Tá carente por quê? Cabisbaço por quê? Na casinha das clientes elas cuidam de você Tu tá triste por quê? Tá carente por quê? Cabisbaço por quê? Na casinha das clientes elas cuidam de você Mãozinha pra frente, geral que tá na onda, garra no cabelo dela e manda, manda, manda Mãe, 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 mãe Mãe aqui e vem em hauste Tudo aconteceu no bairro Alstim, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense E pra não machucar, vou mandar bem assim, novinha Papar ele todinho, novinha Melvinha Alstim Melvinha Todo nosso bonde chegou Vivo em fuzil G3 na mão Elas sempre perdem a linha Tô olhando pra ele agora e tô vendo o Manaconda É muito bom fazer na onda É muito bom fazer na onda É muito bom fazer na onda faz bem É muito bom fazer na onda Tô olhando pra ele agora e tô vendo o Manaconda É muito bom fazer na onda É muito bom fazer na onda Tu tá triste porque, tá carente porque, cabisbaço porque, na casinha das clientes elas cuidam de você Tu tá triste porque, tá carente porque, cabisbaço porque, na casinha das clientes elas cuidam de você Mãozinha pra frente, geral que tá na onda Agarra no cabelo dela e manda Manda, manda Tudo aconteceu no bairro Austin, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense Tchurururu, tchurururu tchururu, ei Tchurururu tchururu 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 Tchururu, ei Tchururu 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 E pra não machucar vou andar bem assim Novinha Papai ele todinho, novinha Aqui em Alce Hoje eu tô facinho Aqui em Alce Todo nosso bonde chegou Vivo em fuzil, já entrei na mão Elas sempre perdem a linha Tô olhando pra ele agora e tô vendo o Manaconda É muito bom fazer na onda É muito bom fazer na onda É muito bom fazer na onda Faz bem, é muito bom fazer na onda Tô olhando pra ele agora e tô vendo o Manaconda É muito bom fazer na onda É muito bom fazer na onda